Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. O tema de hoje é o escândalo da cruz, o escândalo da cruz. Estamos todos, página 197, diz assim a palavra do Senhor, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Que esta palavra abençoe poderosamente cada coração, cada vida. Você que está aqui sabiamente, de forma presencial, você que está à distância pelas mídias sociais, a minha gratidão pelo prestígio que você me concede, como apóstolo e profeta do ministério, ser assistido por pessoas no Rio, no Brasil e em muitos países deste mundo. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo, o nosso coração é de terra fértil, boa terra. A semente que será agora, semeada em cada coração, vai germinar e vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente. Eis-me aqui Senhor, como me cumpre fazê-lo, que esta ousadia que vem do Senhor, possa gerar revelação dos mistérios que estiveram ocultos desde os tempos eternos. Eis-me aqui Senhor, abençoa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, com esta sensibilidade, para que eu seja fiel, aquilo que o Senhor me concedeu durante os meus estudos bíblicos. Então, fala-nos a todos, engrandecido seja o teu nome e manifestada sabedoria na vida do teu povo. E a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Muito obrigado meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que são efetivamente meus filhos na fé, aqueles que são gerados e foram gerados através deste apostolado, que são cartas escritas pelo Deus vivente, são selo deste apostolado. Meus filhinhos em Cristo. Nós temos um chamado, como a nossa origem assim determina, nós não somos judeus, no nosso sangue não há sangue de Israel, nós somos de origem gentílica e, portanto, a palavra que serve a nossa vida, a palavra que pode edificar a nossa vida, a palavra que transforma, que regenera e que é o único e perfeito evangelho, é a palavra da graça. Então, nós não podemos negligenciar a sã doutrina da graça de Deus. Ah, nós não podemos mesclar, misturar graça com lei, porque a lei, disse Paulo, é fermento. E um pouco de fermento, pode levedar a massa toda. Então, nós temos que ser, sim, sim, não, não, com a graça de Deus. Nosso ministério não mescla, não mistura. Então, por quê? Porque a graça de Deus, é o único alicerce firme e eterno da vida espiritual. Diga alicerce. A graça de Deus é a revelação mais profunda, mais alta, mais larga, mais comprida, estou usando expressões de Paulo, que o Espírito Santo pode nos revelar. É o clímax da revelação. Além da graça, não existe mais nada, porque a graça é a graça de Deus. É quanto nos sustenta. Paulo disse, a tua graça me basta. Então, meus amados, quando o Espírito de Deus ilumina os olhos do nosso coração, com a sã doutrina das Escrituras, quando você se compromete e crê nestas Escrituras, você estará em terreno seguro, diga terreno seguro, para depois conhecer o que é o Antigo Testamento. Porque nós não podemos imaginar que, abrindo Gênesis e os demais livros até chegar ao livro do Mateus, o velho pacto, que este velho pacto nos dê algum tipo de consciência quanto à salvação, porque não é palavra para nós. É o Evangelho da circuncisão. Mas, apóstolo, o senhor usa muita coisa do Velho Testamento. Sim, as pérolas da graça de Deus, porque a Bíblia de Gênesis e Apocalipse tem graça em todos os livros. Então, amado, eu e você, filhos queridos, precisamos de andar em terreno seguro com as questões espirituais. Até porque, quando foi perguntado a Jesus, Jesus, qual é o sinal de que tu estarás voltando? Ele disse que ninguém vos engana. Então, se eu não tenho segurança na palavra, eu não estou capacitado para entender o Antigo Testamento, porque a doutrina da graça de Deus é a mais importante. E eu vou lhe dizer, a própria Bíblia se defende. Você sabe que alguns, sei lá, dois ou três anos, quando estávamos lá em Piedade, no Antigo Cinema, eu terminava o culto, colocava uma cadeira para frente no púlpito e fazer uma fila de 200, 300 pessoas que vinham perguntar, questionar. e às vezes a pergunta era em 100 pessoas, estava na cabeça a mesma pergunta em 30, 40. Então, eu ficava ali pacientemente, uma hora, duas, três horas, explicando versículo por versículo às pessoas. Até que um dia, o Espírito me disse, Miguel, você não é meu advogado. Eu sou o teu paracleto, eu sou o teu advogado, você não tem que me defender, eu sou Deus, a minha palavra se defende, a minha palavra se defende, a Bíblia é a sua própria defesa, eu não tenho que ficar aqui argumentar e tentando convencer ninguém, a Bíblia é a sua própria defesa, a Bíblia se defende a si mesmo, porque creiamos ou não, ela continuará sendo a palavra sagrada. Então, ela se defende, não precisa de que ir de um advogado para defender, ela se defende. Então, há uma glória e um poder que são características sobrenaturais em cada versículo da Bíblia sagrada. Há um poder, há algo sobrenatural. Lembre-se o que Pedro disse, que nenhuma palavra foi escrita por inspiração do homem. Então, Deus usou homens e mulheres para escreverem a Bíblia por inspiração dele. Então, se a inspiração é dele, tudo que está aqui na Bíblia sagrada é sobrenatural. Então, quando estudamos a sério a palavra, a sério, um dos nossos bíspos me trouxe um vídeo no seu telefone e disse, apóstolo, veja se isto aqui pode ser mesmo uma igreja ou se é mesmo um pastor. Estava um pregador, que eu não vou chamar do pastor, se não, eu vou macular todos. Tinha um pregador, tinha os nomes da igreja, os textos bíblicos e este homem em dois minutos disse dez palavrões no culto. E se ouvia a igreja em glória a Jesus e ele insultava não sei quem, mas não é insultar, era palavrão pesado. Meu Deus, é uma igreja e o povo, amém, aleluia. Eu entendo então, amado, que se não for a graça de Deus, realmente não há glória na vida, porque a graça de Deus te revela o sobrenatural, o sobrenatural, fornece uma glória à vida, simplesmente maravilhosa. Então, nós temos que ter confiança que lendo, estudando a palavra de Deus, nós estaremos em terreno seguro. Volte a dizer, terreno seguro. Eu não ouvi, vai, terreno seguro. E é isso que nós estamos fazendo. Em primeiro lugar, no nosso ministério, a graça de Jesus. Veja como é que Timóteo explica, em 1 Timóteo 6, ele diz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs, viu, saudável, são, verdadeiro, se não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a Eusebio, a piedade, a graça, esta pessoa é infatuada, nada entende, tem mania de questões contendas de palavras onde nasce, inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, homens, amados, ouça, homens, fora da graça, olha o que que dá, cuja mente é pervertida, privados da verdade, por isso é que esse homem estava palavrão atrás do palavrão e a igreja que não entende nada, que é absolutamente incapaz, porque não conhece a Deus, dizendo, amém, é isso mesmo, glória a Deus, por quê? Porque as pessoas têm uma mente pervertida, estão privados da verdade, acham até que a graça, Eusebio, a piedade, é fonte do lucro, ou seja, se eu sou salvo, eu vou pecar, eu posso pecar, então irmãos, 1 Timóteo 1,3, ele disse, quando eu estava de viagem rumo a Macedónia, eu te roguei que permanecesse ainda em Éfeso para demonstrar, para demonstrar a certas pessoas, agora veja, a fim de que não ensinem o quê? Outra doutrina, então Paulo disse a Timóteo, Timóteo, vai falar na igreja e diz, não ensinem outra doutrina, senhores, quem diz isto é a Bíblia, não pode ser ensinada outra doutrina, mas de Balaão, de Balac, não pode ser ensinada outra doutrina, porque outra doutrina não é o quê? A verdade, não é terreno seguro, não ensinem outra doutrina, Gálatas 1, vou reforçar este pensamento que é muito importante quando Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça, a única palavra é a graça, na graça para o outro evangelho, e Paulo diz, não é outro, senão que alguns que vos perturbam e amado, e querem perverter o evangelho de Cristo, querem perverter, portanto, se eu fugir da graça de Deus, que é o evangelho da incircuncisão para os gentios, eu estarei pervertido, ou que sás como pregador, estarei pervertendo vidas, mas ainda que nós, agora veja o resultado, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que temos pregado, ou seja, além da graça, perverte, perturba e gera o que? Anátema, você pode imaginar isso, o indivíduo está lá jejuando, fazendo vigília, e ele não sabe que ele está debaixo de anátema, está fazendo cerimônias, ritos, batismos, está debaixo de anátema, ele disse que quem está debaixo das obras da lei, está debaixo de maldição, pastor, e por que que ninguém mais fala nisto, só o senhor e a igreja de Cristo vive, mas a nossa bíblia é a mesma, aqui ou na China comunista, é a mesma, o problema é que a igreja tem se detido durante séculos em Mateus, Marcos, Lucas e João, chamando inclusive de evangelhos, quando se você estuda o original diz livros, não diz evangelho, porque o único evangelho que dá vida, que é terreno seguro, que garante a salvação eterna, é a graça de Deus, é a graça de Deus, então meus amados, nós queremos conhecer a cada dia, a sã doutrina da graça, porque quando você conhece a sã doutrina, você conhece a Deus, se você não conhece a sã doutrina, você conhece Moisés, conhece sacrifícios, conhece Jesus, você não conhece a Deus, então nós conhecemos neste ministério para a glória do senhor que eu que eu diminuo aqui, que eu sou um ponto um zero à esquerda da vírgula, seja só Jesus engrandecido, nós conhecemos o Deus vivo, nós conhecemos o Deus triuno, a bíblia não não em trindade, não existe trindade, isto foi criado por Roma, existe um Deus triúnico, um único Deus, porque se fossem três deuses, nós seríamos politeístas, estaríamos condenados, um Deus que se manifestou como pai, na criação, como filho, na redenção, e como Espírito Santo no dia de Pentecostes, mas Paulo disse, o Espírito é o Senhor, ah, e ele disse, onde está o Espírito não há confusão, você percebe, nós somos um ministério muito grande, temos 15 mil pessoas inscritas aqui, não há um pequeno, por menor que seja, uma pequena confusão doutrinal, porquê? porque nós estamos em terreno seguro, nós estamos em terreno seguro, nós conhecemos as características de Deus, nós conhecemos a soberania, a onipotência, a onisciência, a onipresença, nós entendemos que ele é rei de reis, é senhor de senhores, é o salvador, é o redentor, é o mediador, ele é a propiciação dos nossos pecados, nós conhecemos isto com profundidade, por um de nós zomba de Deus aqui neste ministério, então a sã doutrina revela quem é Jesus como senhor, revela Jesus como único Deus, revela a sua doutrina da salvação, ele é o galardoador, ele é o senhor, então nós temos não, neste ministério nós não temos reuniões apenas para pedir a Deus, claro o que nós pedimos porque ele disse não tendes porque não pedisse então ele abriu a porta nos liberou para bater para buscar para pedir mas nós não vemos não estamos aqui não viemos a igreja e participamos da igreja para barganhar com Deus nós estamos aqui com a consciência nós estamos aqui diligentemente buscando a verdade de Deus a fé em Deus o engrandecimento a glorificação a magnificência a exaltação afinal nós temos o Deus verdadeiro nós temos o Deus verdadeiro Paulo diz em Hebreus 11 6 de fato sem fé é impossível agradar a Deus é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é o galardoador ele é o recompensador daqueles que o buscam então você veio à igreja buscando a Deus você já terá recompensa eu já terei recompensa não falha não pode falhar então nós temos um Jesus que é o único Deus nós cremos em Jesus como único Deus nós cremos na obra do Espírito Santo nós cremos no evangelho verdadeiro nós cremos na salvação por graça veja como é que Paulo disse em Efésios 2 8 porque pela graça não é por Moisés não é pela lei não é por sacrifício não é por batismo não nós batizamos nas águas é o primeiro passo de fé depois vai para a escola bíblica segundo depois 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 aí finalmente passa pelas águas e aí acabou a vida não existe isso aqui Jesus não batizou uma única pessoa os discípulos dele batizaram mas Jesus não até porque João Batista batizava porque havia uma tribo em Israel a tribo dos essénios que batizava até Paulo ele teve um momento importando o ministério entre judeus entre reis e entre gentios enquanto ele esteve entre os judeus ele pagou promessa ele raspou cabeça ele disse eu me fiz fraco com os fracos eu me fiz forte com os fortes eu me fiz como se eu vivesse debaixo da lei mas atenção eu não estou debaixo da lei eu ainda batizei a casa de crespo e de gaio mas eu não sou da lei Deus me chamou para pregar o evangelho da graça que Deus seja louvado e engrandecido veja quem era Paulo para chegar a essa decisão perempitória taxativa ele disse 1 Coríntios 15, 9 e 10 deixa eu beber aqui um pouquinho essa é a água mais abençoada porque vem com glória a Deus 1 Coríntios 5 porque eu sou o menor dos apóstolos eu mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo eu persegui a igreja você sabe que Paulo tinha esta esta mágoa no coração eu fui um perseguidor da igreja versículo 10 mas eu gosto dos mães então nós temos um testemunho quem nós émos o que fizemos como vivíamos mas vamos dizer juntos pela graça de Deus eu sou o que sou veja ele disse eu sou o menor eu não presto eu me sinto um aborto chegado em último lugar mas pela graça de Deus sou o que sou então meus filhos amados tudo isto pela fé somente se se lembra que eu tenho dito aqui inúmeras vezes nós somos uma igreja da reforma a nossa origem não é numa igreja qualquer aqui a nossa origem é na na igreja reformada alemã tudo o que eu ensino nesta igreja é parte da reforma nós não temos nenhum compromisso com Moisés aliás um dia perguntaram a Moisés é verdade que você manda apostatar perdão perguntaram a Paulo é verdade que você manda apostatar do Moisés e ele disse é verdade então os nossos filhos não tem que circuncidar o prepúcio não não temos que obedecer as leis de Moisés não agora há uma nova lei que é Jesus Cristo sim mas nós não temos que amar o pai Abraão olha o pai Abraão será amado mas o verdadeiro e grande mandamento é ama o senhor teu Deus com todas as tuas forças com todo o teu coração com a tua alma com o teu entendimento ama o próximo como a ti mesmo este é o maior mandamento pastor então aqueles 623 mandamentos do antigo pacto não são pra nós não são pra nós mas então e se eu matar roubar amado ouça se você diz que ama a Deus você não tem nenhum desses pensamentos não há espaço não há espaço na tua vida então nós defendemos aqui que é só a fé só as escrituras só Cristo só a graça e só a glória são os 5 solas da reforma protestante estes são os fundamentos de todas as doutrinas bíblicas é daqui que se parte para viver o verdadeiro cristianismo porque a pregação de Cristo transforma qualquer tipo de vida qualquer tipo de pessoa qualquer posição social não importa a pessoa pode estar top a ou então z z Deus pode Deus pode pegar uma pessoa no fundo de um poço de lama num tremedal de lama Deus pode pegar uma pessoa no pó no monturo e tirá-la de lá sentá-la entre os príncipes e fazer reinar em vida ele fez isso comigo ele fez isso com você então a pregação de Cristo é transformadora talvez você diga mas apóstolo mas em alguns momentos eu fico em dúvida porque eu ligo a televisão e eu ouço é isto é o teu erro ou você é da reforma ou você mistura os pactos e não dá certo pastor então porque que há coisas que não dão certo na minha vida se eu tenho a mensagem certa deixa eu lhe dizer há coisas que destroem a vida de um cristão por exemplo se você for apegado ao seu passado a Bíblia diz quem está em Cristo é uma nova criatura as coisas velhas passaram tudo se fez não se você viver apegado ao teu passado se você quiser tudo ao mesmo tempo se você pensar demais e nunca agir se você quiser agradar a todo mundo se você quiser atingir o sucesso de um dia para a noite se você estiver sempre se comparando às outras pessoas você está destruindo a tua vida Paulo disse que nós não podemos nos comparar com ninguém então quando vem uma pessoa como veio o irmão de outra igreja tão feliz ele ontem a minha vida mudou teve um milagre eu ouvi o senhor ele não me ouviu ele ouviu Deus apenas Deus usou os meus lábios nada mais do que isto então amados só os fariseus rejeitavam a doutrina de Cristo só os fariseus eles eram cheios de um violento ódio a Cristo eles ficaram cegos não conseguiram enxergar os milagres de Jesus eles ficaram mortos por causa da verdade única e transformadora que Jesus pregava os fariseus odiavam Jesus fervorosamente os líderes dos fariseus rejeitaram a Cristo eles eram contrários ao evangelho da graça e da verdade então assim ainda hoje você sabe que o mundo fica embaraçado quando se prega o verdadeiro evangelho você veja se eu estivesse dando aqui óleo sal fitinha sacrifícios fogueiras glória a Deus não haveria nenhum problema mas quando você parte para falar a verdade bispo e tem consistência e segurança naquilo que ensina e vê o povo de Deus se tornar um povo maduro aí a turma vou dizer como diz o português chia porque os fariseus faziam isto então pregar o evangelho da graça de Deus é a essência deste ministério veja o que diz 1 Coríntios 2 2 eu decidi nada saber entre vós ou seja Paulo diz eu não quero fofoca eu não quero diz o que diz eu prego a Jesus Cristo e este crucificado é uma boa filosofia é uma boa filosofia eu prego a Cristo e o crucificado então imagine você Jesus o Salvador o Messias se ele tivesse vindo ao mundo nos nossos dias imagine você ele iria ver a razão pela qual ele nos olhos da concepção hoje em dia ele teria um motivo diferente de ter vindo então ele veio para ser sacrifício pelo pecado ele veio para morrer em nosso lugar eu creio e acredito que o mundo hoje pensa exatamente o contrário como pensavam os fariseus lá em Jerusalém lá em Jerusalém eles não conseguiram compreender o sacrifício de Jesus tanto isto é verdade Jesus disse eu vim para os meus mas os meus me rejeitaram eu vou procurar as outras ovelhas que não são de Israel quem eram as outras ovelhas os gentios porque eles mesmo até hoje estão aguardando o Messias ainda vivem contando os anos desde Abraão estão no ano 5.700 e qualquer coisa então por que? porque eles não compreenderam o sacrifício de Jesus naquele tempo Jesus foi rejeitado desprezado humilhado odiado e finalmente foi assassinado por que que foi assassinado? por que que o mataram? por que que o crucificaram? por que? porque ele não era para os fariseus suficientemente religioso vocês sabem como é que os fariseus viviam? eram duros com as questões da lei eram arraigados a lei a condenação e a morte então Jesus não era suficientemente religioso Jesus não foi o padrão religioso dos judeus ele não era o padrão religioso dos fariseus eles pensavam assim ah ele não é tanto bastante quanto ele diz que é ele não é tanto justo suficientemente justo suficientemente exigente legalista condenador intolerante julgador discriminador e acusador como eram os fariseus ele não era ele não era suficientemente o padrão religioso dominante daquele tempo daquele tempo então se Jesus viesse hoje nos dias de hoje século 21 eles diriam ou estão dizendo não ele não é ele é santo demais nós temos que ter liberdade se eu quiser abortar aborto se eu quiser casar com outra pessoa do mesmo sexo eu caso ele seria santo demais ele seria demasiadamente justo exigente extremamente condenador intolerante julgador discriminador olha diriam isto aqui é um escândalo dizer isso não é mas é verdade isto começou aonde Galatas 5 11 olha lá eu porém irmãos se ainda prego a circuncisão então eles começaram em Galatas a acusar Paulo de que ele era um legalista que ele não tinha poder que ele era um indivíduo pequeno em relação às necessidades do povo ele disse olha se eu continuasse pregando a circuncisão ou seja Moisés sacrifícios vigílias batismos estaria desfeito o escândalo da cruz não haveria razão para Jesus ter morrido então amado escândalo da cruz por que? você sabe que esta palavra escândalo vem de uma palavra grega escandalon escandalon quer dizer armadilha aquilo que ofende é pedra de tropeço e é insensatez quem é que pensa desta forma? os da perdição os da perdição olham para a cruz para a obra do Senhor Jesus e dizem isso é um escândalo por que? porque na obra da cruz se completou o pacto então é uma armadilha por que? por que que escandalon escândalo quer dizer armadilha aquilo que ofende porque a palavra é crua nua sincera e verdadeira quem tem Jesus é salvo quem não tem Jesus já está condenado então isto é um escândalo é um escândalo então a pregação da cruz é escândalo por que? porque contradiz a lei é oposta a lei eles usam na lei odres velhos com vinho velho nós usamos odres novos com vinho novo diferença então a obra da cruz é um escandalon porque ela contradiz a lei contradiz a circuncisão contradiz qualquer ato legalista qualquer cerimônia qualquer rito qualquer batismo dizendo isto é para a salvação a cruz diz não você não precisa de batizar para ser salvo você precisa quem crer e for batizado é coisa do judaísmo ali Jesus não tinha morrido não tinha ressuscitado não estava assentado não tinha havido o pentecoste por isso ele falava quem crer e for batizado será salvo quem não crer destaculado em Cristo Jesus o ressuscitado mudou por isso que essa cruz era um escândalo ele disse se tu creres com o coração e confessar-se com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor e que ele ressuscitou diante dos mortos você será salvo não diz que tem que batizar vigiliar pagar preço sacrificar fazer fogueira não diz nada disso então os fariseus dizem isto é um escândalo como é que pode a igreja do pastor Miguel Ângelo pastoreia poxa eles não fazem um sacrifício fazemos sim senhora sacrifício vivo santo e agradável o culto racional é este que Deus recebe sim mas o Senhor não dá azeito unção dou a unção de Deus através das escrituras pastor mas eu não acho que o Senhor podia fazer um culto só para passar um pouquinho de azeito por que? pastor porque o azeito é um símbolo do Espírito Santo é verdade dizem que é um símbolo do Espírito Santo é a unção mas você quer um símbolo ou você quer o Espírito Santo dentro de você? se você tem o Espírito Santo dentro de você você não precisa de azeito você já tem a unção ela permanece ela não sai então dizer que um ato legalista uma cerimónia um rito um batismo são meios de salvação contradiz o que nós acabamos de ler pela graça sois salvos mediante a isso não vem de nós não é por rito cerimónia batismo é um dom de Deus por isso é um escândalo por isso as pessoas ficam embaraçadas quando ouvem um pregador falar sobre estas verdades então a mensagem da cruz para o legalista é abominável e eu vou lhe dizer uma coisa cruz não combina com legalismo então você sabe porque que acusaram tanto Paulo porque era ofensivo aos legalistas porque eles vinham com Jerusalém com Moisés e ele dizia olha se vier um anjo ou um de nós e vos prega uma mensagem que vá além do que eu estou ensinando seja anato então eles ficavam nervosos Paulo Paulo levou chicotadas 40 menos 1 39 chicotadas foi traído foi passado para trás foi humilhado foi envergonhado todos o abandonaram quando ele foi a julgamento o leão rugia por todo lado ele diz puxa Alexandro Latueiro fez muito mal Emineu e Fileto se corromperam a forma deles falarem é como câncer corrosivo então nós estamos aprendendo que se você vive a verdade para o legalista é ofensivo eu sou motivo de ofensa para muita gente um dia eu no passado ia muito congresso convenções e um dia eu fui a um congresso aqui no Rio de Janeiro estavam muitos líderes e eles fizeram o favor de me chamar tinha uma mesa grande e eles compuseram a mesa e disseram Miguel Anjos venha para cá você vai falar fica aqui em cima e eu fui fiquei do lado dos legalistas e há uma hora que quem estava comandando o congresso disse agora nós vamos ouvir o predestinado eu agarrei no microfone e disse por que tu não és? só eu sou ficou um mau ambiente no lugar porque agora vamos olha como é que a vida da verdade é ofensiva para os que se perdem vamos ouvir o predestinado e você não é olha eu vou lhe dizer uma coisa pastor eu lamento muito você é pregador há quantos anos? cinquenta eu falei então você há cinquenta anos que não diz a verdade ao povo você perturba mas não diz a verdade acabou nós temos que ter isto aqui como ideia firme e forte amado em nosso coração diz que é o escândalo da cruz ah a obra da cruz foi completa veja o que que diz João 19 30 quando pois Jesus tomou o vinagre disse está consumado está consumado consumado então está consumado não pode acrescentar mais nada não pode retirar mais nada o sacrifício da cruz que é escândalo para os que se perdem está completo nós não precisamos de mais nada não precisa de andar na minha carteira com uma imagem de um santo com um trevo de quatro estrelas e ver o que que diz o horóscopo de hoje ah você tem que acender uma velinha você tem que consultar a cartomanta a cigana não sei de que a borra de café não não tem você tem Cristo você tem tudo está está completa então se ele viesse nos dias de hoje a nossa geração também o mataria como fizeram há dois mil e vinte anos naquele tempo ele não era suficientemente religioso hoje eles diriam oh é demasiadamente religioso então são duas perspectivas diferentes em duas sociedades eu ouvi um velho pregador muito famoso falar sobre estas questões e eu entendi que a nossa cultura hoje é uma cultura altamente secular extremamente imoral a nossa cultura é extremamente imoral aí fora a deles no passado era extremamente religiosa tinha muita moral veja o indivíduo entrou o fariseu e o publicano entraram num templo e o fariseu diz oh Deus tremendo aqui o pomo de Adão oh Deus eu jejuo duas vezes por semana eu oro eu pago preço eu faço vigília eu não sou como aquele pecador estava lá o publicano diz oh Deus eu não sou digno não faço nada disso e disse Jesus este publicano saiu justificado o outro condenado então nós temos uma noção muito perfeita de que se Jesus viesse hoje ele seria odiado porque ele iria condenar as pessoas que acham que boas obras é o suficiente caridade é o suficiente amado achar que qualquer obra da carne me garante a salvação levaria Jesus a morte hoje em dia logo que Jesus iniciou o seu ministério os judeus desenvolveram um ódio muito grande contra ele eles diziam você não é suficientemente santo chegaram a dizer que Jesus era o diabo isso é terrível veja Mateus 12,22 a 24 então lhe trouxeram o endemoniado cego e mudo ele curou passando o mudo a falar e a ver e toda a multidão se admirava e dizia é este o filho de Davi versículo 24 mas os fariseus veja são religiosos legalistas ouviram começaram a que murmurar a murmuração é odiada por Deus toda pessoa da lei é murmuradora toda então começaram a murmurar este não espere demônios senão pelo poder de Belzebú então quer dizer que ele é o Belzebú é o maioral dos demônios veja a ousadia daquele agente do passado disseram que Jesus era Belzebú o maioral dos demônios versículo 25 Jesus porém conhecendo-lhe os pensamentos diz todo o reino dividido contra si mesmo vai ficar deserto toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá se satanás espelhe a satanás dividido está contra si mesmo como pois subsistirá o seu reino e se eu expulso demônios por Belzebú por quem expulsam os vossos filhos por isso eles mesmos serão os vossos juízes se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus certamente é chegada ou é chegado o reino de Deus sobre nós ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo e então lhe saqueará a casa quem não é por mim é contra mim veja isto era odiado as pessoas os farisãs ué se eu não for a teu favor eu sou contra quem não é por mim é contra e quem comigo não a junta espalha por isso vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada porque se alguém preferir esta palavra contra o filho do homem vai ser perdoado mas se alguém falar contra o Espírito Santo não lhe será isso perdoado nem neste mundo nem no porvir não adianta a missa do sétimo dia nem purgatório porque não existe pastor o que é pecado contra o Espírito Santo é dizer que algo que Deus está fazendo é o diabo que está fazendo porque Jesus estava expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo e os fariseus olharam e disseram ser poder de Belzebú eu vi eu tive graças a Deus eu me livrei disso aí eu tive um livro aqui de um chamado líder aqui da nossa cidade escreveu um livro chamado a desgraça da graça e ele teve a coragem de colocar no livro na igreja do Miguel o anjo tem um cai cai que é quando se cai pelo poder de Deus e disse a graça é uma desgraça porque depois as pessoas não jejum não vigiliam não batizam o justo viverá por só fé só fé então não precisa acrescentar nem tirar porque a Bíblia diz se eu acrescento ou tiro tenho maldição então meus amados como é que olhavam para Jesus e diziam olha lá Mateus 11 19 vem o filho do homem que come e bebe dizem e dizem um glutão bebedor de vinho amigo dos publicanos amigo dos pecadores mas a sabedoria é justificada por suas obras então amigo dos publicanos glutão olha como é que eles achavam eles diziam como é que pode Jesus ser amigo de um publicano de um pecador isso é inacreditável inacreditavelmente este Jesus como pode ser um amigo do publicano e do pecador ele permite que os pecadores se cheguem a ele ah ele se achega aos pecadores então não pode isso não pode acontecer por quê? porque os fariseus não gostavam do pecador e não se aproximavam nem deixavam se aproximar Lucas 15 1 e 2 diz aproximamos-se de Jesus de todos os publicanos e pecadores o publicano o pecador se aproximava para ouvir Jesus versículo 2 murmuravam os fariseus os escribas dizendo este recebe pecadores e come com eles claro esta foi a função de Jesus este recebe pecadores ah ele ainda come então os fariseus diziam é inacreditável nós rejeitamos Jesus então qual era o ultraje era que aquele que dizia que era santo e justo que seria o senhor dos céus e da terra que diz que é o messias como pode ele ficar próximo de um pecador então os fariseus nunca desejavam estar com os pecadores eles pensavam que sabiam mais do que o próprio Deus vamos ver Lucas 18 propôs também esta parábola alguns dos confiavam em si mesmos e que se consideravam justos e desprezavam os outros olha consideravam e desprezavam os outros dois homens subiram ao tempo com o propósito de orar acabei de ler acabei de dizer fariseu e um publicano vamos lá o fariseu pôs de pé orava e dizia desta fala oh Deus graças a Deus não sou como os demais homens não sou roubador não sou injusto todo mundo é roubador é injusto é adultra e não sou como esse publicano jejum duas vezes por semana dou dízimo de tudo quanto ganho o publicano estando em pé longe não ousava nem levantar os olhos aos céus batia no peito e dizia oh Deus ser propício a mim eu sou um pecador digam-os que este desceu o justificado e não aquele então nós estamos diante de uma verdade o escândalo da vida de Jesus o escandalão é verdadeiramente uma armadilha e pedra de tropeço para os que se perdem para nós é vida para nós é vida graças a Deus que ele era amigo dos pecadores graças a Deus que nós um dia vivíamos em pecados e delitos ele foi nosso amigo ele nos buscou ele nos atraiu a sua casa ai de nós se Jesus não fosse amigo dos pecadores ai de nós então Jesus recebia os pecadores e os penitentes mas ele rejeitava os fariseus impenitentes aqueles que tinham justiça própria e esta é a glória do evangelho que Deus recebe o pecador Romanos 3.25 temos alguns versículos para consolidar este pensamento quem propôs Deus no seu sangue na propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunos os pecados anteriormente cometidos Deus disse o teu passado passou o teu passado passou Jesus foi a propiciação ou seja ele pagou com o seu sacrifício com a sua morte versículo número 26 tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus então nós temos fé estamos justificados justificação para que apóstolo para a salvação Romanos 4.5 diz mas ao que não trabalha porém crer naquele que justifica o ímpio a sua fé lhe é atribuída como justiça Romanos 5.6 porque Cristo quando nós ainda éramos fracos morreu a seu tempo pelos ímpios ou seja quem vivia no pecado e nem em piedade então ele não morreu pelo piedoso amado atenção Jesus não veio para o santo e piedoso ele veio para o pecador para o doente a sua graça escandaliza o sistema religioso que não admite em hipótese alguma que nós temos que seguir a justiça de Deus e não justiça própria o fariseu que hoje em dia é o legalista vive por justiça própria e essa é a diferença entre o evangelho da graça e as demais religiões a essência o âmago do evangelho é porque Deus ama o que estava perdido vamos terminar com estes pensamentos de Marcos 2 vamos lá de novo saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava quando ia passando viu Levi filho de Alfeu sentado na coletoria e disse-lhe segue-me ele se levantou e o seguiu achando Jesus a mesa da casa de Levi estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos muitos pecadores porque estes eram em grande número e também o seguiam os escribas e os fariseus vendo comer em companhia dos pecadores dos publicanos perguntavam aos discípulos por que ele come e bebe com os publicanos e os pecadores vendo Jesus ouvindo isto respondeu-lhes os sãos não precisam do médico se o meu prato está cheio eu não preciso de comida espiritual diz que o são quem é são não precisa do médico ele disse os doentes precisam do médico eu não vim para chamar justos eu vim para chamar pecadores você pode dar um glória a Deus eu vim para chamar pecadores eu vim para chamar pecadores eu não vim para quem é são se eu estou são não preciso mas como é que era a nossa vida antes de Jesus mortos em pecados e delitos vivíamos nas garras de satanás fazíamos a vontade do príncipe dos potestados do ar éramos como os demais como filhos da ira estávamos mortos estávamos doentes cegos e Jesus disse Miguel ele me tratou pelo meu nome ele trata você pelo teu nome então Jesus não veio Jesus não veio para o são Jesus veio para o pecador graças a Deus então eu queria terminar esta mensagem este ensinamento porque eu usei uma frase em latim no início eu disse o que é dito neste altar tem que gerar mutates mutantes ou seja mudança e vocês sabem que há pessoas que aprendem tarde demais e eu queria deixar alguns pensamentos importantes dizendo o seguinte amado tudo na nossa vida é temporário tudo ah eu vou viver até os 190 glória a Deus mas quando chegar aos 190 então tudo aqui na vida olha agora para o seu apóstolo só um segundinho já vamos terminar aparentemente aparentemente as pessoas pensam assim que eles estão aprendendo tarde demais a vida não é justa a felicidade é uma escolha e nós temos muito trabalho para ser feliz então há pessoas que aprendem tarde demais lembre-se que você é tratado conforme trata os outros não aprendem isso tarde demais aprendam hoje família importa mais que amigos há coisas na vida que nem importam tanto e a gente gasta muita energia com essas coisas que não importam a vida não é muito longa e a hora é não fazer da vida um jogo arriscar a vida não aprenda isso tarde demais você aprendeu hoje o que é a verdade do evangelho para você viver não 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 diga não um dia quando eu me aposentar eu vou viver a vida intensa espiritual então quando eu chegar a tal idade quando eu juntar essa quantidade de dinheiro amados tudo é temporário no início de agosto meu convívio com milhares de pessoas inclusive tinha o meu filho que eu sempre dizia filho não vai jantar com os coleguinhas teus coleguinhas foram contaminados somos jovens e no dia 5 de agosto eu comecei a sentir um ardor na garganta minha esposa disse vamos ao hospital para ver o que você tem terminamos o culto aqui do dia dos pais foi ao hospital eu creio que Deus usa a medicina na verdade porque nenhum homem é cientista por ele mesmo é ciência de Deus então eu fiz tomografia do pulmão tudo legal exame de sangue até o dedinho no oxímetro pressão aí era umas meia noite por aí já a médica me chamou e disse pode ir descansar dormição não tem nada está ótimo os exames estão todos perfeitos teu pulmão maravilhoso eu fui para casa onde íamos passando numa farmácia a bispa disse entra aqui para ver porque sei lá ficou um negócio estranho entramos para ver se tinha exame a farmácia não tinha luvas a bispa disse eu compro as luvas fomos fazer o exame do suave do nariz a bispa estava negativa eu estava positivo eu não disse senhor pô eu sou humano igual aos outros vamos para casa nossa amiga médica cuida de nós há muitos anos muitos anos três ou quatro anos disse olha azotromicina droxcloroquina ivermectina xarelto vitamina bebe muito deita fica isolado eu fiquei 14 dias isolado hoje mais seis foram 20 ao todo e você sabe que eu tive eu disse isso na quarta-feira eu tive que cuidar vigiar muito dos meus pensamentos por quê porque o que vinha à minha mente corroía o meu coração entretanto os meus netinhos também tiveram o Rafa e a Bela a Ana Laura já tinha tido funcionário de casa teve estávamos ali a única pessoa que estava carregando tudo nas costas era a bispa e eu tive ali 14 dias no deserto você sabe que eu não fiz catarse porque em alguns momentos nem força tinha mas eu saí muito melhor porque a minha confiança em Deus bispa aumentou aumentou esse Jesus maravilhoso que não veio para os sãos veio para os doentes e às vezes vinha aquela coisa como é que vai ficar meus filhos pequenos patroa igreja Deus disse sossega garoto você não diz na igreja que eu estou no controle digo sim senhor então fala mais baixo um pouquinho você diz eu sou no controle Deus é por mim quem será contra mim maior aquele que está em mim agora você fica o que deixando os teus pensamentos quererem corroer a tua alma descansa os primeiros dias foram um pouco difíceis quando fui na segunda-feira dia nove fui fazer exames todos os exames de sangue porque do hospital não serviram estou lhe falando isso para você saber que eu também sou humano como você está bem para descansarmos todos o coração e os leucócitos estavam muito baixos os hematóxicos toda a defesa do meu organismo estava muito baixa o que eu quero eu quero terminar por lhe dizer que a vida é temporária a gente fica gastando muita energia briga com o marido briga com a esposa vamos discutir relação porque é não fala um com o outro e dorme no quarto outro dorme na casa do cachorro e não sei o que amado ouça felicidade não é um negócio que dá trabalho felicidade das pessoas decidem eu vou ser feliz ponto ah mas a vida não é justa é a vida mas você pode tornar a sua vida justa seguindo os ensinamentos da bíblia sagrada não é verdade e eu queria deixar isto como referência família importa mais que os amigos porque as vezes a pessoa diz eu tenho uns amigos sexta-feira eu tenho uns amigos nós temos um tem que fazer assim happy hour a gente sai cinco da tarde vamos para o amarelinho a gente senta lá toma umas e outras conta mais palavras deixa um palavrão aqui conta uma piada e tal e as vezes por causa dos meus amigos eu chego a casa meia noite mas a família porque amados tudo é temporário e nós não podemos arriscar nada na nossa vida ah quero só dizer aos empresários arriscar nas questões espirituais claro mas não tenha medo de arriscar sendo um homem grande uma mulher grande um empresário grande um comerciante às vezes a pessoa tem um grande negócio você viu a irmã eu não tinha dinheiro fiz o negócio eu aprendi com a igreja cheguei lá já tenho a escritura ela arriscou e o dono que vendeu também arriscou então às vezes precisamos dar um passo a casa própria um negócio um empreendimento a carreira voltar a estudar há pessoas que deveriam ter arriscado mais mas não arriscaram nunca e já é tarde demais depois você sabe a idade começa a pessoa a esquecer as coisas temos uma irmã que pegou um franguinho e foi colocar no armário de roupa o negócio a gente esquece outra irmã cadê o meu celular cadê o meu celular estava dentro do frigorífico ela tocou tocou dentro da geladeira foi de um telefone dentro da geladeira então sabe depois alguém te pergunta quem é você a pessoa diz não sei não sei quem me esqueci então o que que Paulo disse vivamos o tempo que nos resta para a glória e a vontade de Deus não segundo as paixões pastor porque eu tenho muita falta sei lá eu vim do samba de vez em quando sei lá está cantando um ínimo com as pernas começam a balançar é uma coisa apóstolo é uma coisa eu fico prendo uma perna a outra vai e tal só Jesus amado só Jesus só Jesus pastor e por que o senhor está pregando muito baixo porque as minhas cordas vocais foram muito atingidas estou fazendo tratamento com a doutora Fabiola tem sido um anjo e eu aprendi também que eu não preciso de gritar para você me ouvir você tem uma sonorização alemã aqui que é como a igreja católica você o padre fala ninguém entende aqui você entende tranquilo descobri que eu sou um apaixonado pela igreja mais ainda já mais ainda descobri o reino olha eu vou lhe dizer eu sei muito melhor para a glória de Jesus para a glória de Jesus então não aprenda tarde demais a viver está bem aprenda hoje só repetindo pela terceira família é mais importante que amigos família é mais importante que amigos Senhor Jesus graças te damos pai estamos em caminho seguro a graça de Deus é a nossa segurança é quanto nos basta a graça de Deus tem provisão para todas as áreas da vida essa doença que eu já repreendi eu vou dizer saia dessa vida enfermidade saia dessa vida esse deserto na vida de alguém parece que a vida está estéreo está seca Senhor que comece hoje um oásis que uma semente esteja já crescendo aí e se torne ainda hoje numa grande árvore pai em nome de Jesus Senhor que o nosso lar seja uma benção que os teus anjos ministrem em nosso favor pai que a tua provisão esteja sobre cada um se alguém aqui em lutas com as questões financeiras o meu Deus segundo a sua riqueza e glória há de suprir cada uma das nossas necessidades seja forte em Cristo Jesus seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder revestidos da armadura de Deus a nossa armadura espiritual é inviolável é impenetrável é indestrutível glória a Deus pai chamamos a existência coisas que não existem tratamos coisas que não são como se já fosse é a fé que nos move é a fé que nos move é a fé a fé o poder dos poderes que nos move pai em nome de Jesus em nome de Jesus pai esta pessoa que está sofrendo chorando aflita exausta cansada passa o teu bálsamo pai profeta diz o bálsamo de Gilead na realidade é o Espírito Santo que o Espírito passa esse bálsamo no coração na mente nas emoções e que todos nós temos guardado essas inspirações que Deus nos deu hoje para que todos saiam daqui dizendo eu estou construindo um futuro sólido Jesus está em primeiro lugar vou priorizar sempre as coisas de Deus a vida da igreja a paixão pelo Senhor aleluia pai receba agora essa energia que vem do Espírito essa força conforme o Paulo diz quanto mais eu sou fortalecido no Senhor e na força do seu poder em nome de Jesus para a glória do Senhor Cristo levou sobre si as nossas glores e levou sobre si as nossas transgressões o castigo o castigo que nos traz a paz que estava sobre ele e por suas chagas fomos sarados ele tomou ele tomou sobre si as nossas maldições ele sofreu para que tivéssemos perdão seu sangue seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos dará de toda iniquidade Jesus mão da vida Jesus luz do mundo Deus te brilha a paz maravilhoso conselheiro fonte de eternidade amor Jesus Deus Emmanuel Jesus Santo dos Santos amor e da vida rio que brota do trono de Deus alegria profunda no meu coração recebe a adoração Jesus em ti no dia louvor Jesus Jesus recebe a adoração Jesus é digno de louvor bispo a benção final Mantenha suas mãos para o alto obrigada Senhor obrigada porque tu és um Deus maravilhoso Senhor obrigada Senhor porque tu cuidas de nós todos os dias Pai obrigada Senhor pela família que tu nos deste Senhor obrigada pelas pessoas que tu nos deste para amar para cuidar Senhor porque elas são de suma importância nas nossas vidas Pai nós te louvamos Senhor porque essa palavra nos alimenta todos os dias Pai agora nós pedimos põe os teus anjos para nos guardar Senhor para nos livrar de todos os males os visíveis os invisíveis Senhor toda arma forjada que possa ter sido Senhor travada contra cada um aqui presente que caia por terra agora em nome de Jesus Senhor porque sobre a nossa vida não vale encantamento Senhor maior és tu Jesus que está em nós do que que está nesse mundo e por isso nós vamos sair daqui Senhor para ter uma semana abençoada uma semana saudável uma semana com nossos lares cheios de coisas boas porque a tua promessa tu és um Deus que promete e cumpre saia daqui feliz e abençoado porque você foi escolhido pelo Senhor para ser uma ovelha e viver em vitória graça e paz em nome de Jesus aleluia glória a Deus